Você quer saber quais são os benefícios comprovados cientificamente do kombucha? Então continue assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o kombucha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar, é claro, sobre o kombucha. O kombucha tem se tornado muito popular ultimamente graças ao movimento de saúde funcional em todo o mercado de alimentos. Você provavelmente deve ter visto alguém divulgando seus efeitos benéficos por aí através da internet ou outros meios, não é mesmo? Esse chá teve origem na China, por volta do ano 220 a.C. E logo depois já estava presente no Japão como um tipo de medicamento. Em seguida, o kombucha já podia ser encontrado também na Rússia e Europa. Mas só neste século que ele realmente ganhou fama. Mais especificamente em 2018, quando as vendas dessa bebida tiveram um salto de 49%. Nesse vídeo a gente vai entender melhor o que ela é e quais os possíveis efeitos benéficos que ela pode trazer para a nossa saúde. Afinal, o que é kombucha? O kombucha é um chá fermentado, resultado de uma interação entre leveduras e cultura de bactérias. De acordo com algumas sugestões levantadas por estudos científicos, esse chá pode trazer benefícios à saúde. Ou seja, acredita-se que ele contribua com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, que ele também minimiza o risco de câncer e protege o fígado. No entanto, nem todos esses benefícios estão cientificamente comprovados. Continue vendo esse vídeo até o final, porque eu vou falar exatamente sobre isso. Agora, vamos para os nutrientes que estão presentes no kombucha. Combinado? Levando em consideração 100 ml de uma mistura de água purificada, chá orgânico, cultura de kombucha, amora orgânica e hortelã fresca, temos os seguintes valores nutricionais. O valor energético é de 19 quilocal. Já proteína e gordura são 0 gramas dos dois. Carboidrato, 4,59 gramas. Açúcares, 4,17 gramas. Sódio são 4 miligramas. Mas, afinal, para que serve o kombucha? Esse chá tem sido conhecido por muito tempo por propriedades anti-inflamatórias e também antioxidantes. Além disso, ele pode estar associado à redução do colesterol no sangue, à diminuição da pressão arterial, melhora do funcionamento do sistema digestório e também do sistema imunológico. No entanto, um estudo que revisou 310 artigos científicos não identificou evidências suficientes de testes em humanos que possam comprovar todos esses benefícios. Muito legal essas informações, não é mesmo? Então, se você aprendeu qualquer coisa nova que você não sabia antes, agora é hora do joinha da gratidão. Clique aqui embaixo no joinha e já deixe o seu like nesse vídeo, porque isso vai ajudar a gente bastante. E é muito rápido. É o seguinte, você aprendeu algo novo? Simples. Clique aqui, deixe o seu joinha e muito obrigado por isso. Agora, continuando o assunto, como que a gente pode fazer o kombucha? Ele geralmente é feito utilizando outras bebidas como base. O passo a passo é bem simples. A complexidade está na confecção do scooby. Esse scooby é uma mistura de bactérias e leveduras responsáveis pelo processo de fermentação da bebida. Mas pode ficar tranquilo, porque você consegue comprar esse scooby pronto na internet. Muito legal, não é mesmo? Pois bem, vamos lá. Primeiramente, faça um chá de sua preferência. Escolhe o que você achar mais gostoso e preferir. Em seguida, adicione o scooby ao chá e deixe a mistura fermentando entre 7 a 10 dias. Pronto! Depois disso, é só você retirar o scooby e engarrafar o líquido. E lembre-se que é importante que você procure um médico ou um nutricionista antes de fazer essa mistura em casa por conta própria, combinado? Além disso, vale lembrar que o álcool é um subproduto da fermentação dessa bebida. Portanto, pode estar presente uma taxa de concentração de aproximadamente 1%. O que eu quero dizer com é um subproduto? Quer dizer que ele é formado junto. Quando você produz o seu kombucha, acaba que uma parte dessa produção é de álcool ali, aproximadamente 1%. Combinado? E calma que a gente já vai concluir sobre esse assunto para finalizar o vídeo. Mas antes disso, é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Clica no botão inscrever-se aqui embaixo se você chegou até esse momento desse vídeo, porque eu tenho uma surpresa para você. Na verdade, um convite. Se você chegou até aqui, você merece fazer parte da comunidade vitalismo. E por isso é bem simples. Clique aqui no botão inscrever-se e faz o V, porque o objetivo do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Agora vamos encerrar. O kombucha se tornou um chá muito famoso nos últimos tempos, apesar de já ser conhecido por povos antigos. Ao longo de todo esse tempo, ele tem sido associado a vários benefícios à saúde. Mas infelizmente, não existem estudos relevantes em humanos que os comprovem totalmente. Mas mesmo sem a sua comprovação de seus benefícios, você ainda pode aproveitá-lo como uma bebida diferente para o seu dia a dia. Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe uma mensagem aqui embaixo. Eu sempre respondo as mais interessantes. E se você está aqui até agora comigo, clique aqui no sininho da saúde. Ele fica aqui embaixo. Porque isso vai te ajudar. Lembra que a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Ou seja, clique aqui no sininho que o YouTube vai te avisar de todos os vídeos que a gente coloca para o ar. E isso, consequentemente, vai estar te ajudando. Eu vou deixar esse vídeo aqui e esse aqui para você conferir. Escolhe um dos dois, clica nele e assiste agora. Porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz do V! Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.